Como vocês sabem, eu amo responder perguntinhas de vocês E nem sempre eu consigo estar lá nos comentários Dando toda a atenção no mundo que vocês merecem Ou respondendo todos os directs Os directs eu já falei que eu sempre fico de olho Mas eu sempre gosto muito de fazer esses vídeos de pergunta e resposta Porque eu consigo realmente expressar tudo o que eu quero Falar dessa fase que eu tô vivendo E é claro, tirar as dúvidas de vocês Dar várias dicas E ser bem aberta Então acho que isso é muito legal Sempre vão ter vídeos de pergunta e resposta aqui pra vocês Inclusive já vou pedir aqui o seu like E pra vocês deixarem aqui nos comentários O que vocês estão achando de tudo isso Se vocês gostam, se não gostam Ou mais perguntas pra eu responder de repente em outros vídeos Que eu também tô sempre de olho aqui nos comentários do YouTube E isso faz toda a diferença Eu agora, nessa minha fase atual Vocês sabem que eu tô muito nessa De me cuidar, de fazer a dieta certinha Cuidar dessa minha parte da saúde mesmo E também a parte da novela Que vocês andam me perguntando bastante E nem sempre eu consigo responder pra vocês E eu vejo que ainda tem muita dúvida Tem gente que nem sabe que eu vou fazer novela É que ainda não começou Tá previsto pro primeiro semestre do ano que vem Então aguardem Sempre que eu tiver mais novidades Eu vou soltando pra vocês Tem algumas coisinhas que eu ainda não posso contar Então, a primeira Como foi o seu teste Mas assim, literalmente Vocês querem saber Eu sei disso Eu acho que eu já comentei e tudo mais Primeiro, eu tinha esse sonho de ser atriz desde criança Mas eu acho que eu me encontrei aqui no YouTube Eu me encontrei na internet Acho que nos meus primeiros vídeos eu falo isso, né Que meu sonho era ser atriz Antes de me conhecer e me descobrir como YouTuber Mas ainda era uma coisa que eu tinha essa curiosidade Que eu tinha essa paixão E que eu queria pra mim Mas eu nunca procurei Falei, ah, se for pra ser um dia, vai acontecer Eu pensava desse jeito E a TV sempre foi uma paixão pra mim Eu sempre acompanhei desde criança Eu sempre quis estar nesse meio, assim Ou como atriz, ou como apresentadora Como alguma coisa Porque eu sempre gostei muito Sempre admirei todos os profissionais de lá Falando em pessoas que trabalham lá Eu conheci a Ju Franceschi Que hoje virou uma grande amiga Uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco E ela trabalha lá dentro do SBT E ela virou com uma proposta pra mim Falou, Flá, tá tendo teste pra novela Pra próxima novela do SBT O que você acha? Eu acho que você tem um mega potencial E eu falei, tá, vamos embora Só que sabe quando a ficha não cai? Sabe quando você pensa duas vezes E quando você vê já chegou o dia? Ela não tinha me passado o texto Eu tinha muita dificuldade em decorar texto Então eu não consegui decorar o texto Tipo, da forma que deveria E aí, chegando lá Eu descobri que eu faria o teste Com o João Gui Que vai viver o Luca na história E aí eu fiquei mais tranquila Eu falei, ufa, menos mal, né? Porque o João, pelo menos, eu já conheço Eu já tinha gravado com ele E aí tinham mais umas quatro meninas Pra fazer o teste Nós entramos todas juntas E eu no maior nervosismo do mundo, né? Comecei a tentar me acalmar e tal E na verdade, o meu nervoso Era porque, assim Quando eu venho falar com vocês Aqui na câmera Eu falo o que vem da minha cabeça E eu sou eu Eu não sou um personagem Então lá, eu tinha que entender A personagem que eles queriam Eu tinha que decorar o texto E falar em cima do roteiro E aqui eu não tenho roteiro nenhum Pra falar pra vocês E eu falei, meu Deus do céu Ferrou Resumindo, fiz Deu certo Assim, eu sabia que eu tinha Feito bem Mas eu ainda não tinha conseguido Dar o meu melhor E aí, depois de um tempo A Ju me ligou Falou, Flá Você não acredita Eles te adoraram Deu super certo E eles querem muito você na novela Aí eu falei, calma aí Então eu passei no teste Ela falou, sério? Você passou no teste E aí, deu tudo certo Eu tô muito, 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 muito feliz Assim, realizada Aprendendo cada dia mais E trabalhar no SBT Também tá sendo maravilhoso A próxima é Como foi toda a preparação Sabem que eu não era atriz De fato, né? Então eu levei muito a sério Toda essa parte de preparação Mas foi legal Porque o SBT me deu Um apoio gigantesco Nós tivemos um tempinho extra Aí pra fazer o workshop Então eu tive leitura Tive preparação corporal Preparação de voz Até a parte de respiração Que eu vou usar pro personagem Até, tipo, se eu quiser Ter alguma base pra cantar um dia Então eles fizeram Um trabalho completo, assim Eu tenho fono do meu lado Psicóloga Até pra me conhecer Pra depois procurar em mim Essa personagem Procurar a Brenda em mim Vira e mexe Eu tenho aula de dança Preparação corporal Até o jeito de andar O jeito de respirar Faz toda a diferença Na hora que você tá atuando É bem complexo Muito complexo Muito mais do que eu imaginei A terceira É se já começaram as gravações Como me perguntam isso E tem gente que acha Que eu já tô gravando, né? Mas não Ainda não começaram as gravações Na verdade, mentira As gravações começaram Mas eu não tive cena Pra gravar ainda Já recebi vários capítulos Cada dia eu recebo um texto novo E eu fico mais animada ainda Porque eu tô tendo que descobrir Uma pessoa totalmente diferente de mim Dentro de mim Que na verdade Isso existe Só que eu tô tendo que tirar isso pra fora Isso tá sendo muito legal E acho que vai me ajudar Em várias áreas Mas as gravações ainda não começaram Tô mega ansiosa A quarta pergunta É se foi uma exigência Eu emagrecer Pra eu viver a personagem Desde o início, assim Independente da personagem ou não É que TV realmente engorda Quando você tá lá na telinha Você acaba ganhando uns quilinhos a mais Me falaram que pode ganhar até 5 quilos Então, gente Eu com 1,57 de altura Com 5 quilos a mais É bastante coisa É claro que Eu tenho toda a parte de saúde Que eu já falei Que tem gente que tá falando Ai, você fica falando de saúde Só pra dar desculpa Porque você achou que você tava gordinha Não, gente Realmente Eu queria sim Dar uma enxugada Como eu já falei Eu queria cuidar da minha saúde Me alimentar de uma forma mais saudável Isso constante Porque quando eu já acabo Eu já acabo muito feio Tipo, eu me alimentava bem Durante a semana Mas aí extrapolava E perdia tudo que eu fazia E acabava ficando nesse efeito sanfona Então isso tava me fazendo muito mal Já tava começando a ficar com estria No corpo inteiro E aí a TV também Foi um dos estímulos Que eu tive Pra me ajudar A realmente, assim Falar Não, pô Agora eu preciso focar nisso Viver saudável E emagrecer vai ser a consequência E ainda vai me ajudar Pra a hora que eu me olhar no vídeo Eu não achar que eu tô realmente, assim Falar Caraca E aí começar a mexer com a minha autoestima, né Aproveitando esse gancho Eu vou começar a falar um pouquinho Da minha dieta Da minha vida saudável E vocês sabem que já tem um mês Não sei Agora eu fiquei em dúvida Que eu tô, assim Fazendo tudo bem certinho Então tem lá a listinha de tudo que eu posso comer E eu tô fazendo a dieta baseada em cima disso Vocês sabem Já falei várias vezes Que eu sou, assim Chocolatra E eu amo doce Qualquer tipo de doce Uma das perguntas que eu vi Que vocês me mandaram Era como eu tô driblando Essa vontade de comer doce Na verdade eu não tô com essa vontade De comer doce, sabia? Eu tive uma abstinência de açúcar Nas primeiras duas semanas Isso eu tive mesmo, assim De ficar Eu ficava estressada Eu tinha dor de cabeça Eu pensava em desistir Mas aí eu falava Não, amanhã eu... Sabe, eu fiquei muito nesse pensamento Amanhã eu como E aí chegava no dia Eu não comia E aí falava Amanhã eu como E eu tô há um mês, assim Só que o meu problema Além do doce É que além de ser prissiana Eu sou uma pessoa muito ansiosa E eu estou numa fase da minha vida Que vocês sabem Tá acontecendo tudo novo Então eu fico ansiosa Pra começarem as gravações Eu fico ansiosa Pra ver como tudo vai ser Eu fico ansiosa Pra ver como isso vai repercutir Quando eu tenho vontade de comer doce Eu não vou mentir pra vocês Que eu cheguei a comer, assim Tipo Eu fiz tudo certinho E tal Mas aí foi um dia que Ah, eu fiz uma esteirinha Mas aí eu pegava tipo Um quadradinho Daquele chocolate Zero tudo Que não era bem doce E aí eu acabava comendo Nessa fase da dieta Não poderia Mas eu acho que ainda é melhor Eu comer tipo Um tabletinho Que não vai me matar E não vai ser Aquela coisa Do que depois Eu cair num balde De alguma besteira A quinta e penúltima pergunta Qual o meu maior desafio Nessa nova fase? Meu maior desafio É essa minha vida corrida Independente, né? Se for pra novela Ou pra dieta O maior desafio É conseguir levar Minha marmitinha Conseguir ser tão Regradinha Mas isso não é impossível Eu acho que quando a gente Coloca uma meta Coloca um foco É muito mais fácil E quando a gente Quer muito aquilo O negócio não tem como Dar errado E eu fui muito assim Pensando no equilíbrio E pensando que É uma fase Pra mim Eu vivo fases na minha vida Por isso que eu foco Muito nessa palavra Fases Eu não vou precisar Ficar sem chocolate Pra sempre Eu não vou precisar Ficar sem Até o próprio arroz branco Ou alguma coisa Que eu goste muito A farofa Gente, eu amo farofa Só que eu prefiro Me cuidar agora E depois poder me dar O luxo disso Do que de repente Sei lá Eu mais pra frente Ter algum problema Eu já tenho problema De colesterol alto Imagina, sei lá O colesterol me acarretar Um outro problema Mas imagina Tipo, você fica diabético E depois nunca pode comer Um chocolate Então eu prefiro Viver minha vida equilibrada E eu tô pensando Mais na minha saúde Pensando mais a longo prazo Eu tô pensando Que minha pele já tá melhorando Meu cabelo já tá melhorando Meu organismo Minha disposição Então é nisso Que eu tô focando E esse emagrecimento Tá sendo esse reflexo E pra finalizar Qual é a minha meta? Eu acho que eu não tenho meta Né, gente? A minha meta é viver bem Tá saudável Como eu falei pra vocês Eu queria sim baixar O meu percentual de gordura Eu tava pensando em 12% Só que eu acho que vai ser muito pouco Porque acho que eu tô com 20 Ou 21 agora E eu já tô me achando assim Bem mais magrinha Então se eu baixar mais 8 Eu acho que mais 8% Talvez seja muita coisa Como eu falei pra vocês Quando eu tava em 15% Que foi uma vez Há um tempinho atrás Que eu cheguei Que eu me senti bem Que eu tava sem problema nenhum Assim nos exames Sem problema nenhum De saúde Eu acho que eu posso manter Esses 15% Mas a princípio Eu não tô levando Em consideração a balança Tô levando a porcentagem De gordura É por isso que eu falo, gente É muito legal a gente Sempre se cuidar Sempre se conhecer E sempre procurar um médico Específico Pra cada tipo de coisa Fiz um vídeo bem completinho Não parei de falar aqui pra vocês Mas eu acho que vocês gostam, né? Um beijo E até a próxima